Que hora era, hein? Era ceguinho, ele tava lá no... Ceguinho da noite, ô! Foi, né? Mas ceguinho. A Maria Gago lá perto de mim viu a claridade no mundo. Viu na nuca do Chico do Balbo. Aí viu a claridade no mundo. Ela disse que Gago é aquilo ali no mundo, meu Deus. Eu ouvi essa zoada todinha. Aí tá com a claridade no chapaça, eu vi um som. Eu não vi som não. Cheguei lá, bote, mas não tava com a claridade no chapaça. Só que eu pensei que era pro lado do... Esse ariano riu pra lá. Vem. 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 Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vem, gente de longe. Aqui vem. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto